Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Hoje aqui é sexta-feira, 17 horas em ponto e vamos começar mais uma etapa da minha maratona de lives, para minha live número 237. E hoje nós vamos bater um papo sobre um tema muito interessante, os invisíveis sociais. E eu vou falar isso com uma colega muito legal, que é a doutora Andréa Kersh, que já está aqui. Ela é diferente e que também adora colecionar nomes diferentes. É a nossa diversão trocar nomes de partes, advogados. E a doutora Andréa Kersh está aqui também. Olá. Acabei de chegar. Tudo bom, querido? Acabei de chegar. Seja bem-vinda aqui no nosso perfil do Instagram. Finalmente estamos fazendo uma live aqui. Pois é. Me retificando aqui. Eu pensei que era 237. Não, é 239. Você vai para o Guinness? Eu vou para o Guinness. E quando eu terminar aqui contigo, vou estar descansadinho um pouquinho, às 19 horas, vou fazer minha live 240. Olha só. Dêêê! Eu vou pedir para registrar aí nesse livro dos recordes. E estamos todos aqui nesse ponto, tendo a oportunidade de conversar. Temos aqui vários amigos, várias amigas que já estão entrando. Eu aprendi que na netiqueta das lives, quando a gente abre o interlocutor, na verdade, o Rostas, o Rostas, nesse caso, né? O Cintrião, ele deve ficar falando para caramba, assim, porque aí o pessoal percebe que a gente já está ao vivo e aí começa a entrar. E quem participa também, a gente sempre pede, olha, gente, clica nos coraçõezinhos aí, porque isso muda o algoritmo e aí faz com que tenha mais visibilidade e entra mais. Mas eu estou vendo aqui muitas pessoas aqui, inclusive uma grande amiga nossa, doutora Adinalva, que acabou... Isso! Doutora Adinalva chegou! Bem-vinda, doutora Adinalva! Exatamente aqui. E estamos aqui, ouvindo aqui, sem sombra de dúvida, ela, inclusive, que é musa inspiradora da música popular brasileira. Mas nesse momento, né, entrando aqui, estão vários amigos e amigas aí, em especial do TRT, da Sexta Região, né? Estão aqui participando, mas a live, a gente perde o controle, às vezes, porque entra a gente, todo mundo, e eu quero dizer a todos e todas que tenham a oportunidade aqui participar conosco e venham aqui e sigam a doutora André aqui hoje nas redes sociais e também a mim mesmo, né? Aqui é a Infantona Filho, além do... também no canal no YouTube. E a gente vai bater um papo sobre, hoje, uma questão extremamente importante. Claro que a gente é leve, é bem-humorado, mas o tema é muito profundo e é um tema de grande repercussão, que é o tema dos invisíveis sociais, né? Mas aí, antes de começar, agora sim, eu já falei o suficiente dentro dessa etiqueta e aí eu abro a palavra para suas considerações iniciais, justamente para poder ter a oportunidade de termos aí, antes de começar, o nosso assunto, já que está todo mundo entrando aqui, muita gente ao vivo. Meus amigos, minhas amigas, vêm-vindos todos aqui ao meu perfil no Instagram e dêem boa tarde à nossa querida doutora André. A palavra é sua, né? Boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de dizer do prazer que eu tenho de conversar contigo, mesmo que seja nessa situação, né? A gente só teve poucas oportunidades de conviver ao vivo, mas aqui eu fiz uma surpresa para você que eu vou encaminhar para a Bahia. Olha só! Meu Deus, que legal! A sua vai chegar em breve. Essa seria a segunda surpresa, porque a primeira eu já te encaminhei há pouco tempo, né? Foi mesmo. Posso anunciar a primeira surpresa? Pode, claro. Esse aqui é o primeiro e-book da doutora André. Assim que ela autorizar, eu saio disparando para toda a torcida do Bahia, que é a referência para dizer que é muita gente. E aí todo mundo vai ter a oportunidade de conhecer uma reflexão muito importante no campo, principalmente da bioética, que é, na verdade, no campo das suas reflexões, das suas investigações. E aí vai ser muito legal. E adorei aqui essa... A caneca? Olha só, que linda! Eu estou aqui hoje com a minha do Superman, que é o equivalente ao Bahia, mas olha só que coisa linda. Vou querer depois... Pessoal, bota de novo aí. Pô, alguém faz um print screen e me manda aí, porque até chegar, eu quero... Manda um print screen aí para mim, por favor, depois eu vou mostrar para todo mundo. Vamos lá, minha querida. Vamos papear. Vamos bater o nosso papo. Vamos, sobre essa questão é muito importante, Pamplona. Eu estou, assim, fazendo uma reflexão muito grande nesse período de pandemia. Aproveitei para escrever um pouco o que foi o que deu fruto a esse livro. E, assim, desde 2015, eu venho refletindo um pouco sobre essa questão da saúde, da invisibilidade social e não adianta a gente ter, assim, a saúde sem ter um compartilhamento disso aí. Basta a gente ver que nessa situação atual, quem está do lado de fora das nossas casas e é contaminado com Covid, ele vai deixar esse vírus no ar. E aí a gente vai fazer uma reflexão um pouco sobre isso. Primeiramente, eu gostaria de mostrar a vocês, a todos que estão no ouvido, esse livrezinho aqui, ó, Mal Profundo. Esse livro é escrito pela doutora Nadine Burke e ele fala sobre as experiências negativas que nós temos na infância, né? Nas infâncias, que na verdade a gente tem várias infâncias, e como esse mal, ele repercute na saúde do adulto. Então, assim, se você durante a sua infância teve um episódio de bullying ou você teve um episódio, um pai ou uma mãe foi preso, foi drogado, ele presencia questões de violência, isso fica marcado com o que ela chama de estresse tóxico. E esse estresse, ele faz com que o corpo da gente reaja de uma forma tal. E é uma coisa tão profunda que ela vai repercutir lá na frente com um AVC, com um problema com câncer. E ela explica muito bem que nós temos scores desses episódios da infância, né? E aí a gente vê, uma das piores formas de invisibilidade social, ela tá ligada a essa questão da criança que não tem o aparato dentro de casa, ela não tem o lar, ela tá numa instituição de acolhimento. E aí, Pamplona, imagine só que tipo de adulto a gente tá projetando pra um futuro. Não só na questão da saúde física, mas na questão da saúde mental. Então, assim, essa situação, eu tenho falado muito sobre bullying, né? E cyberbullying. Porque a gente tá vendo essa realidade da invisibilidade, ela tem muitas máscaras. E uma das máscaras é exatamente o uso da internet sem você se comprometer, né? Você acha que você tá invisível, mas na verdade você tá praticando vários crimes, vários males, né? Aqui nós estamos usando a internet pra uma coisa muito boa, que é compartilhar conhecimento. Mas a gente vê que muita gente tá usando pra praticar crimes. E crimes contra crianças, crimes contra idosos, né? Que são pessoas extremamente vulneráveis. Porque eles não dominam ainda muito essa tecnologia. As crianças não, que elas vão nascer hoje com botão de internet, né? É uma coisa incrível. Mas o que a gente chama de geração Z. Mas as questões com os idosos, elas têm muitas repercussões. Porque eles realmente não dominam. A gente vê abuso contra as mulheres e tudo mais. E aí eu vi que você, no seu vastíssimo currículo, que eu fiquei morrendo de vontade. Quando crescesse igual a você, eu vi que você tem um mestrado na Espanha sobre essa questão social, né? E aí eu queria que você puxasse esse ganso pra falar um pouquinho também sobre essa questão de como a gente enxerga essa invisibilidade dentro desse mundo virtual. É, nesse momento a gente precisa realmente entender que, na verdade, a invisibilidade social é um fenômeno que está no nosso dia a dia, muito antes da pandemia, né? Quando a gente pensa nesse ponto, em todos os terceirizados que nós não convivemos e não sabemos sequer o nome e, às vezes, não dirigimos sequer uma palavra de cumprimento social de um bom dia ou boa tarde. E, nesse ponto, a gente vê, nesse período da pandemia, e é isso maximizado nas figuras dos trabalhadores plataformistas. Os trabalhadores de plataforma que nos entregam a comida, o remédio ou outras utilidades e que a gente nem sabe o nome e, na verdade, muitas vezes não quer nem saber, né? É engraçado, né, pra mim, verificar a questão das próprias plataformas que agora dizem assim, olha, você foi bem atendido, pode deixar uma gorjeta para o fulano de tal, e aí a gente fica olhando assim, as pessoas olhando assim, será que elas estão vendo essa pessoa? Porque ela nem mais quer ter contato com essa pessoa. Isso. Na portaria, e o porteiro deixa no elevador. Então, perceba que esse é um fenômeno terrível. E no campo ainda do mundo digital, do mundo da interação, essa invisibilidade pode gerar contornos ainda mais dramáticos. E é isso que a gente vai discutir aqui também. Discutir aqui, bater um papo sobre isso. A palavra é sua. Bom, eu queria falar um pouquinho, assim, iniciar, como eu adoro os mitos, né? E eu acho que, assim, a gente fica com um lado lúdico, a gente dá uma interpretação a isso aí, a gente fixa, né? Muito mais do que a gente quer dizer. E aí, eu lembrando, né, nos meus apanhados mitológicos, existem apenas dois deuses que são invisíveis, né? Eles se tornam invisíveis com o capacete que usam. Um é Mercúrio, né? Que ele é o mensageiro. E o outro, que pra mim é uma interpretação muito interessante, é Hades, ou seja, o deus do reino dos mortos. E ele sempre diz assim, que dentro desse reino dos mortos, ele é tão hospitaleiro que sempre cabe mais um. E aí, eu trago essa analogia pra o mundo dos vivos, exatamente, que no mundo dos invisíveis, sempre cabe mais um, né? E além dessa questão da gente ter a questão dos aplicativos, né? Falando no mundo do trabalho, a gente tem essa invisibilidade em vários níveis. A gente tem dos serventes, dos garis, as pessoas que a gente não repara no que eles estão fazendo. Aliás, deixa eu retificar. Não reparávamos até a pandemia, né? Porque a pandemia, houve um manto, né? E aí, a gente passa a ver as pessoas indo pras sacadas dos seus prédios, aplaudir os profissionais de saúde, que ninguém também emprestava atenção, né? A gente só ia pro hospital quando a gente realmente precisava tirar sangue. E a gente nem via quem é que tava fazendo aquilo ali. Mas, na verdade, a pandemia, ela trouxe uma outra roupaz entre esses profissionais ditos profissionais essenciais e essas pessoas que a gente tinha nessa invisibilidade. Então, a gente viu a... É, e você que é interessantíssimo, só pra pegar um mote aí que tá uma respirada... Ah, vai dar um balinho na minha caneca. Olha só, eu tô com inveja. Você precisa mandar isso com urgência. Amanhã, tá cedo também. TRT, da primeira região, a Escola Judicial, né? Lá, comandado nesse ponto, acho que foi com o nosso colega Roberto Fragali, fez um trabalho, o interesse é preciso, eu tô vendo aqui uma menção, mas aí tô dando mais detalhes, justamente de dois juízes se vestirem de gari, de a Ossia de Serviços Gerais, e ver essa noção da invisibilidade. Eu acho isso fascinante. De certa forma, claro, que mudando tem que ser mudado, adaptando. Eu lembro que eu sempre gostei, na minha condição de magistrado, principalmente quando era juiz substituto, novinho, aquela coisa, agora eu já sou um coroa, mas quando eu fui juiz lá com 23 anos, eu adorava ir, chegar na secretaria no dia que não tinha pauta, sem terno, absolutamente informar o calçadinho, não sei o quê, e eu ser confundido com o estagiário. E isso era sensacional, porque eu ouvo, às vezes, com o servidor, e o cara, menino, vem cá conversar comigo. Pois não. E eu gostava de atender o balcão para depois a pessoa me encontrar na mesa de audiência de terno e toga, dizendo aqui, olha só, porque isso, na verdade, eu aprendi que não dá para confiar em pessoas que não tratem bem o garçom. Com certeza. Não dá para ser alguém que pode lhe tratar cheio de mesuras enquanto você está na condição de magistrado, mas com o ser humano, com o assessorista, com o garçom, com o porteiro, tratam de forma distante. Ou seja, aquela situação, não. Cidadão, não. Engenheiro civil formado. Ou, não quero fazer alguma coisa porque estou acima do bem e do mal. E isso é algo complicado, porque nós estamos vivendo numa sociedade que tem estimulado, e eu penso na sociedade brasileira, esses comportamentos de distanciamento e segregação. Mas agora, pegando o seu ganso, Pamplona, quando me interesso por um ser, um ser do sexo masculino, que eu quero me envolver com ele, a primeira coisa que eu faço é convidar para jantar. Porque aí a gente vê várias situações dentro desse jantar. Como se comporta, como trata os outros, como lhe trata. Então, assim, eu acho que é um envolvimento muito interessante. Uma dica que a gente conhece um pouco as pessoas, porque daí para frente é o primeiro contrário. doutorado, não há doutorado que justifique alguém que não saiba dizer bom dia, boa tarde, licença. Exatamente, nem o melhor de todos. Muito obrigada. Eu acho que esse é o essencial. Mas voltando um pouco a essa nossa situação de invisibilidade, eu queria falar um pouco sobre pertencimento. Então, assim, se a gente não tem um pertencimento, qual é o nosso primeiro núcleo de pertencimento? É a família. Então, a gente deixando de ter a família, deixando de pertencer a essa família, nós já somos os primeiros excluídos socialmente. O segundo grupo de pertencimento que a gente vai ter é a escola. Então, quem de nós não lembra dos nossos professores mais queridos e dos mais carrascos também? Porque não é só o mais querido que ensina. O mais carrasco nos ensina muito o que é o enfrentamento, o que é a superação. Então, assim, esse segundo núcleo de pertencimento para a gente que é a escola também nos tornaria o invisível social. Em muitas situações. E vem aquela pergunta que eu tenho certeza que fizeram você e a mim fizeram muitas vezes. O que você vai ser quando crescer? Exato. E aí, essa pergunta, ela não só envolve a questão profissional, como a gente diz. A gente pensa no que você vai ser quando crescer profissionalmente. Mas como será a pessoa que você vai ser quando crescer? Será que você vai ser aquela pessoa que vai abrir a porta, que vai dar um bom dia? Ou você vai ser aquela pessoa que vai tiranizar? Que vai fazer um bullying, que vai ser racista? Eu até fiquei pensando, viu, Pamplona, com as minhas manias de genética. Você já pensou se esse vírus tornasse todos os seres humanos de uma cor só? Como seria engraçado? Ou a gente ficava azul, ou roxo, ou qualquer coisa. A gente acabava com um problema que era discutir sobre cor de pele, que esse é o fim para mim. O que é que quer dizer? O que é que uma pessoa se qualifica ou se desqualifica pela cor da pele, pela etnia, por não pertencer àquele país, que é uma outra forma que a gente tem exclusão social enorme, que são os refugiados. Aqui em Recife mesmo, nós temos muitos refugiados venezuelanos. Tivemos uma leva de refugiados do Haiti. A Haiti, eu me lembro também do Haiti. Pois é, nós temos agora os venezuelanos que a gente vê perambulando na rua com aquele cartaz, muitas vezes feito metade em português, metade em espanhol, pedindo alimento. Então, assim, é uma horda de exclusão social. E vocês imaginem que essa horda, essa exclusão social, não tem nada a ver com a etnia nem com a idade, mas sim com pertencimento a um país. E aí a gente vê que país é esse que nós estamos vivendo? Que país é que a gente está criando de legado para os nossos filhos. Mas será que a gente está plantando alguma coisa boa? Aqui, ao menos, onde eu vivo, eu tenho visto muita exclusão social no meio do mar de edifícios, que é boa viagem onde eu moro. É verdade. Então, a gente vê as pessoas dormindo na calçada e esse número, aliás, não só nas calçadas, aqui embaixo de viadutos, então tem muita gente. E eles ficam perambulando na rua com carrinhos de feira. Eu não sei se você já percebeu isso. Eles botam coisas no carrinho de feira e ficam perambulando dentro da área. E aí, uma vez, eu tive a curiosidade de perguntar àquela pessoa que estava ali o que é que ela era antes. Aí ela disse, doutora, eu antes vivia dentro de uma instituição para doido. Eu não tenho o juízo muito bom. Eu vivo aqui na rua porque eu não tenho o juízo muito bom. E aí, Pamplona, vem um filme na minha mente na hora. Você já assistiu Nise, que é a história... Nise da Silveira, sim. Nise da Silveira. Então, é aquele filme, ele me traz à mostra o que é o excluído social pela loucura, pela falta do que a gente chama de loucura, que não é loucura, com os problemas mentais dele. E como o olhar humano daquela médica resgatou aquelas pessoas através da arte. Então, fica a dica para os nossos ouvintes aqui que quem não assistiu Nise ainda, corra e assista, que é maravilhoso. Vale a pena, né? E também a esse mesmo nível de dicas de filme. Falando sobre um pouco do pertencimento da escola, eu não sei se você já assistiu Como Estrelas na Terra. É um dos filmes mais bonitos que eu vi falar sobre o que é o professor na vida de uma criança. Então, assim, é um menino que tem um problema de dislexia, que os pais não percebem, porque o pai é tirano, é aquele cara que se deu bem na vida, embora seja indiano. É um filme indiano, ele. Ele seja aquele cara que se deu bem, pronto. É fantástico. Eu vou lhe dizer, eu chorei um lençol, porque o filme me dizia tudo que eu falava sobre bullying durante esses dias e que eu percebia naquela criança, naquele excluído, porque ele perde a escola, ele... Então, só dei o spoiler para você ver o filme, porque é só de bola. Para mim, eu vou pesquisar e vou procurar. Vou mandar. É muito bonito. Realmente, é muito bonito. Eu sou o cara que adora cultura e filme em especial. eu me debulho em lágrimas, né? Pois é, eu também. Eu fico dizendo... Eu criei agora com o Luciano Martinez e com o Danilo Gaspar um... Eita, pessoas queridas. ...card por dia e toda sexta-feira a gente posta um card de uma dica cultural. E aí, a gente começou tem três semanas isso e aí o primeiro foi Sociedade das Cobertas Mortas, que foi um filme que eu vi quando eu estava no terceiro ano do segundo grau e que foi o que eu decidi ser professor por causa daquele filme. Eu devo ter visto esse filme umas 15 vezes e chorei às 15. Então, é... Mas eu também não sou parâmetro que eu choro em filme de sessão da tarde. Esqueceram de... Mas eu tenho certeza que a sua vocação de professor ela vai ser confirmada com esse filme. Porque, assim, eu tenho certeza que o resgate daquela criança vai lhe dizer muito, né? E, assim, falando desse pertencimento ou do não pertencimento, eu tenho certeza que na sua vida profissional como na minha também, escolar, a gente sofreu um bocado na mão de um professor que dizia que você não era capaz. Aquele professor que diz mas você não está conseguindo por quê? Por quê, né? Eu sofri isso com o meu pai, né? O meu falecido pai. Ele dizia assim que se eu não me dedicasse eu não ia ser ninguém na vida e, ao mesmo tempo, eu ia a minha mãe por trás e dizia estude, minha filha. A sua independência está na sua mão. Vai embora. pega o gancho e aí você vê que com esse presente que eu te mandei hoje do livro eu faço uma apologia a essas palavras da minha mãe porque hoje eu sou mãe e vejo essa necessidade também para que minha filha ela seja incluída em espaços ela tenha esse pertencimento que a gente estava falando, né? Mas voltando um pouquinho essa história da invisibilidade que a gente deu você deu assim essa dica dos nossos colegas lá do do TRT1 que fizeram esse teste que foi muito interessante eu estava dando uma pesquisada também para a gente conversar um pouco sobre isso aqui porque eu sei que temos vários colegas aqui falando um pouco sobre cada assunto que a gente fala ele é replicado, né? e aí também a gente pega a dica e aí eu vi uma dica fantástica de um livro que eu já coloquei na minha lista agora para comprar que é A Etiqueta do Porco Espinho que ele fala exatamente sobre uma fascineira que ela dá a visão dela sobre o condomínio onde ela trabalha e a filha de uma pessoa muito culta muito rica que vive à base de medicamentos e de terapia a visão da criança dizem que é muito muito legal esse livro e já botei aqui na minha filhinha de compra mas voltando um pouquinho mais a isso aí eu queria falar um pouco também dessas experiências que a gente está tendo da Covid de conviver com ele Oi? Deu uma congelada Deu uma congelada Já voltou Já voltou Já está aí Então, olha aí a exclusão do Pamplona não pode Não pode Não me exclua Não pode de jeito nenhum Não pode Não me exclua Infelizmente nós temos um arcabouço legislativo muito bom Mas a prática desse arcabouço legislativo ela não é boa Então a gente tem o ECA e o Instituto completando 30 anos e a gente continua vendo o trabalho infantil que é uma forma enorme de exclusão social porque assim muita gente defende eu sou aqui do programa Trabalho Seguro em Recife ou do trabalho infantil em Recife há formalidades que me pareçam inúteis então eu quero resolver as coisas e na relação de jeito material eu ainda sou mais informal mesmo eu sou aquele indivíduo que anda com todo mundo conversa com todo mundo faz e aí o que é que acontece há anos as pessoas dizem que eu sou maluco mas toda vez que eu entrava em algum tipo de estabelecimento comercial e tinha um empacotador e eu olhava para o empacotador e achava muito novinho eu parava tudo e dizia meu filho minha filha quantos anos você tem porque se fosse o menos 16 eu já saia de lá ligando para o ministério para o trabalho já foi perfeito olha só loja tal não sei o que por quê? porque a gente não pode ficar não pode anestesiar a nossa capacidade de se indignar a gente precisa na verdade perceber olhar para as pessoas e dizer olha peraí eu não posso achar normal o filósofo do BBB1 normal o Kleber Bambam não não é normal a gente não pode achar normal determinadas coisas determinadas situações de coração e a gente não pode calar porque se a gente calar a gente é conivente e fica convenientemente imaginando que aquilo vai ter outra repercussão com certeza eu aprendendo muito com essa sua irreverência sempre que há muitos anos eu acompanho o seu trabalho não que eu seja tão velha assim mas eu já estou com 27 anos de carreira então já tenho um bom caminho trilhado mas na verdade Pamplona hoje eu tenho alguma visão diferenciada em relação à ecologia então as empresas que lidam com a parte da ecologia ela tem minha compra preferencialmente e as que elas tem muitos menores aprendizes nos seus quadros então eu dou valor à empresa que investe no futuro e essa é a lógica numa sociedade contemporânea daquilo que se num momento chamou de pós-moderna nesses selos selo verde selo de isso porque é justamente a ideia de consumo consciente vivemos num sistema capitalista não estamos pensando em dizer não é outro não é o sistema é capitalista mesmo e o direito do trabalho só funciona no sistema capitalista como contrapeso para estabelecer os limites éticos da exploração aceitável e nesse ponto nós temos que compreender que é preciso desenvolver nesse aspecto esse chamado consumo consciente já que nós trabalhamos com as leis do mercado é preciso estimular que nós vamos já que temos que consumir mesmo que vamos consumir bens de empresas que tem essa consciência social isso e aí a gente vê as mazelas que a gente pode evitar o trabalho escravo o trabalho infantil essas empresas que não são ecologicamente corretas e aí eu lembro lembro de uma bomba que eu já peguei grande você se lembra daquelas histórias dos lençóis que vieram contaminados no container e que estavam virando forro de bolso de calça jeans sim eu vi falar disso na semana em que eu assumi a minha vara de caruaru estava no meio desse pandemônio e aí você vê a realidade estamos falando de exclusão social a realidade das pessoas que trabalham nesse ramo de confecção é uma realidade duríssima por quê? porque eles trabalham o que a gente chama de facção trabalham dentro de casa trabalham desde criança não tem segurança nenhuma e parece que é um marco geracional que entra nessa história parece que não sai mais nunca pai, filho irmã, avô está tudo ali naquele meio e aí a gente enxerga também a questão dos refugiados que trabalham informalmente nesse meio no meio de confecção não que seja o único claro tem muitos outros mas essa é uma realidade em que eu tive contato de ir no lugar de ver e o contato do trabalho infantil também me fez andar muito pelo interior na questão das escolas públicas e ver eu fiquei muito gratificada com o que eu vi porque eu entrei toda vez que eu entro na escola pública para levar a palavra sobre o combate ao trabalho infantil a gente tem no segundo mote do nosso projeto que é o estimular a aprendizagem e aí nós visitamos as bibliotecas dessas escolas públicas e eu fiquei muito feliz em ver como elas estão bem aparatadas o que falta é a gente estimular a criança na leitura ela sair do celular para ir ver o livro físico para pegar para ter esse prazer que a gente tem o prazer tátil do livro que é uma coisa que está em desconstrução infelizmente é verdade a gente talvez tenha que pensar se é isso mesmo porque perceba que o paradigma que nós crescemos foi o paradigma de gostar do cheiro do livro de tocar de virar mas talvez a gente precisa compreender alguma forma em que essa geração que já nasce sabendo mexer conectada é a geração que eu acho que é a galinha pintadinha eu tenho com certeza alguma eu acho que aquele seriado tem algum tipo de elemento alucinógeno não é possível os meninos com um, dois anos prestam atenção naquilo e eu uso às vezes em tablets eles mudam aquele negócio tão rápido a primeira vez que eu mexi num num tablet touch screen num celular eu me meti o dedo eu não sabia mudar eles já já nascem virando as páginas já sabem fazer tudo e perceba pra eles esse é o normal deles esse é o parâmetro eles são uma geração de nativos de um mundo digital nós somos nativos de um mundo analógico que migraram pro mundo digital e ainda estão apegados e nós estamos apegados ainda a forma como nascemos ou como nos construímos e isso aqui é algo que é muito interessante nessa compreensão desse novo modelo dessa nova sociedade como a gente vai enfrentar e fazer com que essa geração nativa de um mundo digital possa aprender a valorizar o conhecimento eu ficava dizendo as pessoas ficam brincando dizendo assim quando eu digo meus alunos que eu escrevi minha dissertação eu fiz a prova eu entrei na justiça de trabalho em 92 como servidor e como juiz em 95 mas em 92 eu fiz prova de datilografia e que eu datilografava e eu cheguei a datilografar sentenças para magistrados que eu fui trabalhar como servidor e quando eu fiz minha dissertação de mestrado eu não tinha internet as pessoas diziam poxa professor o senhor é muito velho e aí os meus amigos eram um campo de pesquisa porque a minha geração ficava ansiosa para ter acesso a informação a geração que está aí hoje tem a informação de sobra mas não sabe filtrá-la então é é a geração que acaba influenciando na verdade uma geração que nos antecedeu eu fico dizendo que são as tias dos whatsapps que recebem qualquer coisa e espalham replicam e acreditam porque eles são de uma geração que acreditavam na palavra das pessoas isso era o famoso no fio do bigode diga aí era o famoso no fio do bigode não tinha contrato era a palavra que valia mas aí você me deu fez a abertura de uma outra porta que são os excluídos digitais então assim dentro desse mundo da pandemia que a gente viu todo mundo teve que se virar para ir para o computador de alguma forma mas tem gente que não tem o acesso nem sequer a um smartphone quanto mais a internet então esse tipo de pessoa é o que está no maior sofrimento da exclusão social ele não tem delivery na porta ele não tem acesso a live ele não está interagindo então imagine só para mim nesse mundo moderno talvez a exclusão digital seja uma exclusão assim abominável eu concordo plenamente isso é muito importante que seja internalizado inclusive por nós magistrados quando falamos das audiências telepresenciais quando ele diz que a audiência telepresencial tem que ser feita especificamente audiência de instrução algum modelo assim dessa forma através de um negócio processual é justamente isso porque para nós que estamos acostumados ou nos acostumamos como digital fica muito fácil mas é tão complexo eu digo assim eu estou para completar hoje 240 lives quantas lives eu fiz em que o sinal caiu em que travou a imagem note imagina para quem não está acostumado com isso fazer uma audiência uma parte a gente fez quarta-feira uma brincadeira eu vou mandar o link para você se eu não mandei ainda da audiência simulada interpretei um personagem fiz lá muito divertido para falar da audiência presencial mas perceba nós estamos tratando com pessoas que muitas vezes são excluídos digitalmente por circunstâncias sociais mas há outros ainda que são excluídos digitalmente por uma questão cultural isso eu estou presidente da academia de letras jurídicas da Bahia e a gente estava num processo de reforma estatutária veio a pandemia eu suspendi tudo e agora com a previsão quero fazer a audiência pela via presencial só que o que é que eu tenho que conversar eu tenho com o Frades que tem 90 anos pois é lúcidos só que para eles fazer uma conversa no Zoom no Google Meet é algo de outro mundo e aí o que é que eu falo eu digo eu tenho meus aliados de inclusão digital são os netos com certeza os netos dos confrados há muitos dos netos ou bisnetos foram meus alunos eu digo meu filho você vai vai fazer uma coisa aqui com o seu professor você vai lá para a casa do seu avô você vai ficar ao lado dele ele vai fazer para poder se comunicar e isso às vezes claro nesse meu jeito irreverente histriônico as coisas funcionam as pessoas dizem não o Paculão é meio doido então mas a coisa funciona porque eu quebro o canal digamos assim quebra o gelo da distância ou da empátia porque nós precisamos cada vez mais ver os excluídos para poder ser excluídos nós precisamos tirar o capacete de Hades e fazer com que a gente apareça na vida mas tem sido muito interessante a gente participar dessa questão do mundo digital e a gente vê que dentro do nosso meio dentro dos magistrados mesmo a diferença de idade ela implica muito nessa questão nós temos mais a facilidade porque tanto eu como você a gente vem de uma geração que eu chamo a geração amolecida a gente está se adaptando a tudo eu também fiz audiência datilografando não tinha computador na minha sala eu fiz audiência com o juiz classista que o pessoal hoje não sabe mais nem o que é pois é então assim a gente vem a nossa matéria é mais moldada então a gente vai se adaptando essa geração amolecida eu fico dizendo que é o seguinte nós somos alunos quando o aluno não tinha voz nós somos professores quando o professor não tem voz nós somos filhos quando o filho não tinha voz e nós somos pais quando o pai não tem voz ou seja nós temos que rebolar mesmo para nos adaptar ao mundo que nós somos os estranhos só que nós somos os estranhos e estamos no centro das decisões nesse momento então isso é fascinante porque o que requer das duas ruas ou uma arrogância de dizer ó é o que eu faço e acabou com esse indivíduo aí vai ser excluído não social vai ser excluído porque ninguém vai respeitar esse indivíduo isso ou nós vamos nos adaptar nós somos os amolecidos e a gente tem visto aí vários exemplos do que não fazer que estão sendo publicados e o de chamar o seu colega que está aplicando uma multa de analfabeto ou outras tantas coisas absurdas quando a gente sabe que o analfabeto na verdade é o analfabeto emocional ele não sabe se adaptar e aí eu pego esse gancho Pamplona para falar um pouquinho sobre os tipos de inteligência antigamente a gente tinha só essa questão do QI depois a gente evoluiu para o QE e hoje a gente está no QA que é a inteligência de adaptação ou seja você desaprender e reaprender é isso que a gente está fazendo o tempo todo e nesse momento num momento de pandemia num momento que a gente pode até assemelhar um pós-guerra a gente está vivendo uma guerra virológica que nós dois como somos amantes da bioética a gente sabe que vai ter muita guerra desse nível por aí talvez seja só a primeira da era digital que a gente infelizmente vai ter por aí mas que a gente tem que reaprender e desaprender e nesse momento a gente poderia aproveitar para falar um pouquinho que a exclusão social é uma coisa para ser desaprendida a gente tem que colocar novos modelos sobre isso então a gente está vivendo uma sociedade que parece que está à margem do limite financeiro que a gente está num cansaço permanente então assim eu não sei se você que é essa efusão que parece que tem um dínamo dentro de você e não para nunca mas assim até dessa questão de estar exposto no visual nas aulas e tudo mais a gente está tendo uma fadiga diferenciada que a gente já chama de zum fatiguê nos estudos do adoecimento mental mas em relação a esse desaprender desse meio social a gente está tendo uma oportunidade ímpar de construir uma sociedade melhor a gente tem que acabar um pouco com essa história de exclusão por racismo exclusão por cor gente imagine só você chegar num hospital e a pessoa que você é racista e a pessoa que vai lhe redevolver a saúde vai lhe reabilitar é uma pessoa de cor veja que lição a vida vai lhe dar nisso aí como você poderá melhorar se melhorar como pessoa humana nessa segunda chance que você está tendo é mas olha eu digo assim isso aí é uma batalha diária é uma batalha que a gente tem que ter o mínimo de compreensão compreensão você falou a palavra correta compreensão isso só vai ser sobrepujado talvez depois quando a gente não estiver mais aqui mas a gente tem que lutar o tempo todo eu por exemplo você me diz que eu não paro quieto eu não paro mesmo não aí eu fiz agora esse meu novo projeto com Danilo Gaspar e Luciano Martinez do Resenhas a gente está todo domingo 8 horas da noite abrindo no Youtube e conversando sobre os temas da semana sobre aspectos jurídicos sociais e aí eu cheguei para a Lu para o Danilo eu digo meus irmãos vocês são lindos maravilhosos o que vocês topam eu topo na hora mas eu disse você tem que parar para pensar meu irmão que eu nós somos três homens cis brancos héteros né de formação juízes cara não não eu topo mas a gente vai ter toda semana convidados já estou aqui já estou já estou na lista mas aí eu digo assim você está estabelecendo conta não eu estou estabelecendo um combate à invisibilidade isso eu não vou fazer o meu programa se eu não tiver pelo menos mulheres negros lgbtq o que for é preciso abrir esses horizontes por quê? porque o combate à invisibilidade se faz trazendo luz trazendo visibilidade para aqueles que normalmente não ocupam os espaços eu me formei numa faculdade que só tinha um único professor negro que é o meu professor meu amigo meu fiz uma live com ele sensacional emocionante que é o professor Livaldo Brito né mas a minha a minha faculdade só tinha um negro quantos colegas negros eu tinha muito poucos e aí de repente a gente vê uma mudança última trabalha com cotas há alguns anos então a gente já verifica a mudança do perfil do magistério e do corpo discente e perceba você está em Pernambuco quando a gente era concurseiro sim quando a gente era concurseiro não podemos lembrar dos anos mas digamos assim 10 anos antes da gente ser concurseiro vai parecer uma coisa muito antiga Pernambuco em determinados ramos do judiciário não era o TRT por favor tinha fama de mulher não passa na prova perceba essa é uma mentalidade que a gente é do século passado é porque o século passado foi outro dia mas é uma mentalidade que nós ainda estávamos nós já éramos nascidos então perceba hoje o meu TRT por exemplo ele é predominantemente feminino a primeira instância mais de 70% o segundo grau mais de 50% e a mesa diretora há anos é só mulheres mas perceba que isso foi algo que demorou algum tempo para chegar a esse grau de visibilidade com certeza os primeiros colegas meus magistrados que se revelaram homossexuais era algo assim daquela coisa da conversa de canto e a gente olhava o que é isso o que é isso por que você está olhando de canto eu quero que ele esteja na minha casa meu colega meu amigo perceba mas perceba quantas vezes é difícil para as pessoas ter esse espaço de combate ao preconceito então isso é muito importante Pamplona aí você me deu a chance de falar sobre um outro filme que eu acho extraordinário o diário dos escritores da liberdade já viu esse filme está no netflix o Danilo já mandou assistir eu vou assistir essa semana é exatamente uma professora que dentro da sala de aula só tem um branco e tem as turmas a turma dos asiáticos a turma dos espanhóis e a guerra entre eles e aí eu só dou esse spoiler para você pegar esse filme hoje de noite e se fartar com ele porque ele é maravilhoso e ele me ensinou muito sobre essa questão do preconceito sobre a raça a gente aqui fala muito sobre negro mas não é só o negro que é estigmatizado nós temos os mexicanos imagine só se todos os latinos sumissem dos Estados Unidos alguém ia saber fazer construção civil ou ia saber fazer os serviços que a gente chama de invisibilidade claro que não então assim a questão da etnia como um todo do latino do negro do espanhol a gente tem preconceito contra tudo então a gente vê que realmente por isso que eu digo a vocês se esse bendito desse vírus mudasse a cor das pessoas a gente ficasse tudo numa cor só o mundo ia ser muito mais humano nessa questão é algo que a gente trabalha no campo digamos assim da função científica trabalha no campo emocional emocional com certeza a gente precisa na verdade aprender a combater esse tipo de situação a gente precisa desenvolver a alteridade desenvolver a dor do outro pronto e perder o medo do que você não conhece de repente aquela pessoa que você hostiliza é uma pessoa tão maravilhosa que pode lidar contribuir tanto com você e aí eu sempre falo quando eu falo para crianças principalmente eu digo assim a gente não pode ter medo do que é diferente seja ele que diferença for muitas vezes a diferença ela está assim travestida da forma da cor do cabelo da pessoa que você acha estranho mas o que será de nós se a gente não for conhecer aquilo ali se a gente não chegar perto essa invisibilidade ela tem que acabar ela não pode ela perdurar para que a gente tenha o universo um pouco mais diferenciado e aí onde eu vejo volto aquele livro da Nadine Burke que eu te mostrei no começo o mal profundo essa senhora ela dá uma essa médica ela dá uma aula do que é ser ser humano de como você percebe dentro daquele sofrimento que apresenta-se para ela na forma de uma doença toda uma questão social que está no entorno e ela diz no livro dela ela diz como eu apanhei porque eu só enxergava aquilo mas na verdade eu tinha que enxergar como tratar não adianta eu saber do problema eu tenho que identificar o problema e eu tenho que saber como tratá-lo então essa questão da invisibilidade social ela me traz muito essa situação a gente sabe o que acontece mas o que a gente vai fazer para tratar como é que a gente vai mudar essa situação quais são os parâmetros que a gente vai plantar nos nossos filhos nos nossos descendentes nas pessoas que nos cercam para que esse mundo ele se torne um mundo mais justo justo no sentido de igualdade não é justo no sentido da justiça mesmo mas da igualdade onde a gente passe até o mínimo social a gente está vendo agora essa questão do auxílio emergencial quantas pessoas que o governo não enxergava apareceram no mundo então assim pessoas que dizem poxa eu nunca vi na minha conta 600 reais e aí a gente vê que tipo de invisibilidade é essa que país é esse emergente que a gente quer criar onde a gente tem esse tipo de dificuldade ainda e aí eu sei que a gente já está chegando perto do fim eu queria ver se as pessoas vão fazer algumas perguntas para a gente também ou o que você conhece porque isso é a cara de um poema meu que ficou muito conhecido não sei se você conhece aquele meu poema sobre preconceito acho que você me mandou é é um poema que digamos assim eu escrevi esse poema quando eu estava escrevendo o meu livro sobre direito das famílias junto com o Pablo e aí eu estava que tinha escrever o capítulo sobre união estável homoafletiva e aí eu já fazia toda aquela análise sobre a decisão do Supremo sobre o princípio contra majoritário mas eu eu digo assim olha eu gosto de escrever eu pesquiso eu tenho mas eu acho que um dos temas mais importantes nos últimos anos é o tema do lugar de fala e eu não tinha um lugar de fala para poder escrever então aí como é que eu faço eu poetizo eu incorporo o personagem para que eu possa tentar explicar isso tentar sentir a dor do outro ainda que poeticamente para poder fazer e esse poema eu acabei musicando com minha banda o Leandro Karnal recitou numa palestra e as pessoas começaram a me conhecer por ele eu acho que é interessante a gente enquanto se não tiver eu recito para a gente pensar no arremate e por quê? porque para mostrar que qualquer um de nós pode ser invisível ou qualquer um de nós pode ser discriminado simplesmente por ser o que é com certeza o poema se chama Preconceito sou baiano negro pobre e gay sou cigano feio baixo e chinês nordestino ou argentino idoso ou menor carente deficiente ou hipotente crente ou ateu árabe ou judeu urbandista ou adventista testemunho ou kardecista migrante ou imigrante presidiário ou proletário bêbado ou drogado alcoólatro viciado desempregado ou condenado são muito mais que tudo isso se não na carne no espírito de solidariedade com aquele que sofre chora e morre não pelo que faz ou fez mas pelo sentimento incontrolável de quem não compreende e nem faz qualquer esforço pra isso é preciso sentir na pele por vezes literalmente pra dimensionar a loucura de julgar um outro sem um dado objetivo que justifique essa postura não é fácil matar um leão por dia e ser excluído pelo grau de melanina ou por quem você suspira ou pela sua luta diária ou pela sua conta bancária ou de onde você vai ou vem ou de quem você crê no além esqueça-me por um dia o melhor definitivamente pois o meu maior defeito é parecer diferente aos olhos de quem esqueceu qual o sentido de ser gente ai que tapa maravilhoso Pamplona maravilhoso realmente fazia tempo que eu tinha lido esse teu poema faz um tempo que você já compôs ele e ai eu só tenho a te dizer que você conseguiu dizer tudo em pouquíssimas palavras e ai a gente vê como nós ainda temos que crescer na vida quer seja como pessoas quer seja no legado que a gente queira deixar ai pra frente e o plantar é hoje eu fico assim encantada com a tua grandiosidade de fazer essa maratona de lives porque você tá compartilhando conhecimento e talvez esse seja o maior legado que Pamplona possa deixar é ensinar as pessoas repartir o que você conhece e repartir seja com a poesia seja com a música seja com a irreverência ou seja quando você quer chamar a verdade mesmo eu tava lendo sobre responsabilidade civil estudando com você um pouco nessa semana a gente trocou alguns assuntos sobre isso e a grandiosidade que é dar esse mergulho no ser humano que a gente pode se tornar e ai assim querendo fechar ai na minha pouca pouca habilidade e com a poesia eu só me lembrei agora da raposa do pequeno príncipe ela diz aceso meu segredo ele é muito simples ele só é pequeno é só se ver bem com o coração porque o essencial não está nos olhos ele é invisível não é isso então é assim que eu penso é aqui que eu deixo esse meu legado esse plantar de hoje de pouquinho em pouquinho com cada fala que a gente tem fiquei assim morta de curiosidade de entrar nesse teu grupo porque o Leandro Martinez é meu filho de coração aqui não, não, peraí vamos aí dizer o seguinte você pode até adotá-lo adotá-lo mas ele é meu filho ele é meu filho ele é seu filho ele é o produto pamplona mas assim quando ele chegou aqui na sexta região com aquele jeitinho meigo dele ele passou um tempo comigo na oitava vara e ele saiu com a faixa eu não sei se ele botou pra você a foto o juiz simpatia e realmente ele conquistou a todos nós então assim se a gente deixa um legado é deixar essas pessoas contaminadas com o que a gente tem de bom né e deixar essa invisibilidade que a gente tem pra longe a gente tem mais é que lançar luz dar brilho fazer com que as pessoas pensem repartir e aí quando digo a você o amor da bioética é esse amor do ser humano da ética da humanidade da ética da coisa da vida mesmo e que a gente vai daqui pra frente trabalhar muito é uma área que eu vi que você tem uma paixão também tal qual eu e talvez dando braço nessa ética da vida e essa ética que a gente tem como profissional né a retidão de caráter do compartilhar com as pessoas o que a gente tem de melhor é por aí que eu vejo a forma da gente tirar esse manto da invisibilidade e mostrar aí ao mundo que a gente tem muito pra contribuir e trazer as pessoas que nos amam que estão junto da gente pra essa luta né estamos aqui eu não vi eu acho que a gente passou de 58 a 58 pessoas a gente deve cair talvez em 5 minutos então estamos aqui pros arremates eu vou lhe dar a palavra pros arremates peça aí o pessoal tá aqui dizendo que você é a melhor fonte de indicações de cinema então reindica pra todo mundo aí os livros e os filmes de séries sem de cor o pessoal ficar aqui registrado e quero dizer a todos e todas que nos acompanham sigam aqui a doutora Andréa Keuch no Instagram e sigam também sigam aí também meus canais no YouTube canal Pamplona canal Papeno Pamplona vejam lá a audiência simulada foi muito engraçado foi muito divertido eu vi eu tava eu tava olhando hoje e aí e vejam cada um e depois peça pra doutora Andréa falaram também sobre a música favorita dela que é de não é minha não não eu não agora passou a dar ser assim ó a dona Ednalva agora é a sua música inspiradora a doutora Ednalva está entre nós aqui eu já vi fez perguntas eu já vi e aí eu queria que com essa sua voz maravilhosa você fizesse uma dedicatória só de um pedacinho dessa música pra doutora Ednalva não lá peraí não desculpe eu tô mais é brincadeira é brincadeira do que pro Ezra e Tapadão não é brincadeira pelo amor de Deus ela me mata eu juro a você que ela me mata ela tá fazendo cacacá agora aí eu tô vendo aqui pois é eu acho que ela achou os óculos que ela tava procurando aí por isso que ela tá fazendo esse cacacá aqui pra gente mas Pamplona foi extraordinário papiar com você amanhã sua canequinha igual a minha estará nos correios eu só preciso do seu endereço porque Leandrinho não tinha ele atualizado e aí eu fico aqui com a vontade de uma outra live pra gente papiar mais sobre esses assuntos tão gostosos e tão importantes né e que aí venham muitos dos nossos filmes né vamos compartilhar e aí eu lembrei de uma última de uma última paixão que nos une que são os nomes engraçados é verdade compartilha de vez em quando eu acho que você ter o nome daquele às vezes é uma grande forma de exclusão social porque muitas vezes ninguém sabe coleciono nomes interessantes de pessoas que eu vejo em pautas e de vez em quando quando o nome é muito extraordinário eu mando pro Pamplona aí pra gente dar uma boa risada Pamplona tá congelando pra você tua imagem tá congelando eu tô te ouvindo mas não tô te vendo eu tô aqui eu tô te vendo mas não tô te ouvindo aliás eu tô te ouvindo também não tô te vendo mas eu queria só agradecer certo pode agradecer eu tô te ouvindo dizer que a palavra mais bonita que a gente tem no vocabulário português é o obrigado né porque eu me sinto obrigado com você e com os meus ouvintes quando a gente compartilha esse agradecimento né obrigado de coração a oportunidade foi excelente leve gostosa dão um papo sobre um assunto tão espinhoso né é verdade e que venham outras e que venham outras a gente faça a oportunidade um beijo Pamplona aqui e nosso livro em breve vai chegar fisicamente pra você também amém tá certo e divulgarei em todas as redes sociais pra mim será um grande prazer ler e divulgar um beijo querido depois você me diz o que é que tem do nosso artigo beijão tchau tchau tudo bom tchau gente tudo bom tchau